E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play On Play, estamos aqui agora de sexta-feira dia 27 do 11 de 2020, sexta-feira de Black Friday em todo o país. Será que a Madame Nazar está de Black Friday? Vamos conferir já já, hein? Fiquei sabendo que no GTA lá ia colocar Black Friday para todo mundo naqueles carros, vamos ver o que a Rockstar arrumou para nós. Vamos aqui, localização, Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que está bacana demais, seu joinha é sinal que estão gostando aí, ó. A Madame Nazar hoje se encontra aqui, ó, em Valentine, em Windhocker, ela se encontra aqui em Windhock, em frente em Valentine aí para você comprar os seus itens e vender os seus colecionários. Vamos ver se tem desconto aqui? Vai que eles puseram para nós, né? Vamos comprar, vamos ver o que tem para comprar aí. Ih, não tem nada para comprar aí, vamos ver aqui. Ih, tem nada de desconto aqui não, é Back Fraud. Tem nada aqui para nós, ó, seis barrinhos, isso aí era, os minhas preços aí também. Cadê o desconto, Rockstar? Cadê o Black Friday aqui, ó, né? Também quer aí no videogame. Mas beleza. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado. Play on Play, tamo junto sempre. Valeu!